Música 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 Amém. 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 Aleluia! A ministra de Deus, Ele vai dar uma nova! Oh, Senhor! Ele nos ensaias de Baptista, e prepara o seu nome, o Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que vão para o sucesso! Aleluia! Essa é a memória! A am Belo... Sim's next time... O werden... O Cão! 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá.